Balanço do SPC Brasil dos últimos 12 meses mostra a redução no número de dívidas em atrasos em Rondônia. Neste período, o percentual foi de menos 5,68%. Em termos de região norte, o índice caiu 0,49%. Em relação ao país, cerca de 5,53% dos brasileiros passaram a quitar dívidas antes em atraso. O número de devedores, segundo o SPC Serasa, também baixou. De julho de 2016 a julho de 2017, houve decréscimo de 2,03%. No cenário região norte, o SPC verificou um aumento de 0,39%. Na média nacional, o percentual é de menos 1,17%. Para a Câmara de Dirigentes Logistas, as parcelas do FGTS e do PIS-PASEP liberadas pelo governo federal são apontadas como responsáveis para a equação econômica, em que o brasileiro, para sobreviver frente ao salário mínimo, prioriza pelo nome limpo na praça. Porque principalmente a família de baixa renda, ela precisa ter crédito. Porque quando ela precisa comprar uma geladeira, um fogão, um bem de consumo, dificilmente ela vai ter recurso para comprar à vista. Então ela faz opção no crediário para pagar em 10, 12 parcelas conforme o salário dele. De 18 a 24 anos, de 25 a 29, e dos 30 a 39 anos, é o público menos inadimplente. Quanto mais avançada a idade, maior é o número dos devedores. O rastro do calote deixado pelos devedores mostra o desequilíbrio na estrutura econômica dos pesquisados em Rondônia, o que ao mesmo tempo coloca o Estado numa qualidade inferior. Digamos o seguinte, que nós tenhamos aqui em Rondônia, um exemplo aqui, 10 mil devedores, 10 mil inadimplentes. Em Rondônia, esses 10 mil inadimplentes, cada um tem 2,18% credores, devem mais de duas lojas. 2,18%. Já na região norte, esse número, ele é 0,39%. E no Brasil é 1,17%. Então a qualidade da nossa dívida, ela é ruim por esse aspecto. Cada inadimplente nosso, ele deve em mais de duas lojas.